Hoje é tempo de inovar Deus, em nós agora habita o seu Espírito Então é só cantar e a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar No meio dos louvores, Deus abita A seu prazer cumprir o que nos diz Então é só cantar e a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar Hoje é tempo de inovar Deus, em nós agora habita o seu Espírito Então é só cantar e a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar No meio dos louvores, Deus abita o seu Espírito E a seu prazer ouvir o que nos diz Então é só cantar e a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar